A gente não preparou nenhum roteiro, é... QG de verdade é assim, né mano? É na unha! É assim, entendeu? Hashtag Silvio Furão! Aí ó, já começaram! Hashtag Silvio Furão! Tamo ressuscitando o hashtag Silvio Furão! Cada dia mais careca, puta que pariu! Não é isso de ninguém! Não entra aí! É, não dá pra emparecer! É isso aí! QG TV! 9 horas agora! Fala YouTube! Tudo bom com vocês? É isso aí! Chegamos finalmente! Ai, aquele momento que a gente espera falar com esse povo! O povo espera nossas danças, espera nossas músicas! Sei lá o que a gente espera da gente! Foi meio cagado! Porque na última cara, eu fui pesquisar lá assim... Pra fazer o treco! É! Deu um cilco rebolando! Uma bunda desse tamanho assim! Não sabia que tinha uma bunda tão grande! Não tem que reparar! Se nem decidiu nada também de música! Tá bom! Foda-se! Você quer tocar? Vamos tocar! É a música nossa? É! Música nossa! Vamos tocar primeiro! Vamos tocar primeiro! Calma aí! Tchau! 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 Amém. 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 Márvamos. Amém. 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 É isso aí. Parque. O musical. Você viu os de mim? É? Faz tempo que você não... O sol chegou a hora, hein? Chegou a hora. E aí? A vinheta de quem? Ai. Acho que meu saco tá maior. Tá foda ficar perna assim. Que vez. É, dona Arlete. Chegou a sua hora, dona Arlete. Como tá, senhora? Oi, gente. Como é que estão? Todas as turmas em casa? Sabe que só pra mim tá travando? Não. Vinheta 2. Olha lá, olha lá. A Bia já sabe. Vinheta 2. É isso aí. Meu olho deu uma suada. Muito obrigado, Ali. Dona Arlete. Sabe que o povo gosta da senhora, né? Porque a gente sai na noite aqui de Curitiba. Na noite de Curitiba. O pessoal vem falar que acha a senhora engraçada. Não sei por quê. Não sei. Mas eu não sei o que que a dona Arlete tem pra nos contar. Mas sabe que amanhã é meu aniversário, né? Olha aí, pessoal. Vocês sabiam dessa ou não? Daí estavam tudo lá em casa ontem, a turma lá. A turma lá de casa. Daí foi o... Foi o Denilson, que é a mãe dele também, né? Aí... Mas tá de boa já, cara? Mas daí tá bom, né? Daí lá atrás dentro o Denilson falou... Ai, chegou a levar a mãe no... Fug... 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 Fug. Fug. Faz o cartãozinho da C&A lá pra fazer em 12 vezes. É, as coisas estão jogando tudo com vocês. É verdade? Mas daí a senhora foi? Não, mas daí eu falei, que diabo que é esse? Fuxi Pratt. É, é essa coisa. Daí ele falou, ah não, é que é um caminhão que vende comida, vamos lá pra gente. Daí eu falei, pois você é um caminhão, pede pra eles entregar aqui pra nós. Então eu falo pro Júnior comprar uma coca ali no negócio. Que garrafa, que garrafa, porque é mais gostoso. É, bem mais gostoso. Aí tá, né? Daí falaram que não veio entregar em casa. Pois tem um caminhão pra quê então? E aonde é a coisa? Ah, é lá em Colômbia. É, tá. Daí... Mas é bom, a senhora do Leandro passeia um pouco, né? Ah, mas daí tá bom. Mas por que tem um caminhão então, né? Se não entrega? Pra você não precisar ter uma loja fixa, né? Ponteiro. Aí tá bom, né? Aí montemos no Monza, porque agora... Ele bateu o jogo, né? Bateu o jogo pro vizinho nosso, porque ele deu até ao rei... Bateu um jogo? Ele deu até ao rei mais um milheiro de tijolo e assumiu as prestações daí do Monza. Daí eu moro tamo com o Monza. Que ano que é? Ah, não sei. Eu não entendo essas coisas e tal. Que cor? Que cor? Ah, é um vinho, assim. Eu sabia que era vinho. Aí ele disse que era clássico, alguma coisa assim. É, é bonito, né? Ah, é louco e gostoso, né? É, é mais macio, né? Ah, com seus banquinhos. Aí fuma, né? Mas a senhora gosta de pôr o cinto de segurança? Ah, é que de primeira a gente não usava nada, né? É, então, né? Mas tem que usar, porque sofoca, gente. Mas tem que usar, né? Porque os policiais guardam tão em cima hoje. Tá? Os feixes aí, ó. Um tudo de olho, né? Então, então. Aí chegamos lá, né? Daí, cara, é gostosinho e tal. Mas aí se foi com a Nora? Ah, foi todo mundo, né, no Monza? Porque daí a Fia foi no meu colo, né? Ah, a Janet. É, a Janet. Daí foi o Junior, tudo mais no carro ali. Pra não precisar ir com dois cabos. Eu não sei aí no nome da relaxada. Aí, daí fomos lá. Daí comemos, coisa e tal. Mas não sustenta, gente. Não, não. Isso aí é uma coisa tão bobeirinha assim. É meio plástica, né? Ah, é meio ruim mesmo. Aí eu cheguei em casa, daí já esquentei uma vezinha com a bisteca que tinha lá e tinha que comer antes de dormir. Mas não sustenta nada, gente. Não, não. Mas é... Fia ter ido no Madalusso, sabe? O que que esse senhor gosta de comer no Madalusso? Ah, eu gosto da panetinha. Não, é chique, né? E aquele fígado? Hummm... Ah, é, é. É fígado eu gosto do que eu faço. Fígado eu não gosto de comer na rua. Ah, não? Mas nem no Madalusso? Não, é que é da gente, é da gente, né? Mas se gosta de ir no Madalusso velho, é o Madalusso novo. Não, tem que ser o velho. É, o velho. É que eu pego a farinha de rosca, assim, daí você passa o ovo ali, mas a gente... É que eu gosto bem fritinho. Gente, sim. É bom também, claro. E o franguinho... É uma moelhinha. Eu gosto de sambiquira muito também. E tem que ser um Guaranazinha Antártica, né? Ah, eu tô querendo parar agora. Agora eu tô fazendo limonada lá, porque a gente tem o pé lá em casa. Tá, tá cheio? Tá, tá. Deu carregado esse ano. Podia trazer um pouquinho pra nós. Eu trago a sacolada pra vocês depois, né? A senhora vai no aniversário do Marcos também, que vai rolar dia 2 lá no Claymore? Ah, se não for muito tarde, eu vou, né? Porque eu era neto da Dona Aurora, eu gosto de ser. É, é tarde. É tarde. Ah, então não dá. Porque a gente tem... Ah, vai ter os livros, deixar a casa sozinha, né? Mas é depois da novela. Não, mas é que não dá pra deixar a casa sozinha, né? Não dá pra deixar alguém lá? Não, é que quando eu saio... Chama a tete. Não, mas é que quando eu saio, geralmente, quando a gente vai viajar, a gente deixa uma luz acesa, né? Sim, né? Porque daí a gente faz isso, né? Porque daí a gente faz isso, né? Porque daí a gente tem gente, e daí a gente não entra lá. Sempre. Olha. Ah, essa é boa. Obrigado, né? Laranjinha. Lixe, estão falando com nós daqui, a gente nem... O Demir não fica com ciúme da senhora sair do turnê com essa almarada? Ah, os meninos são de casa, né? É praticamente difícil. E a gente é leia também, né? São meninas. É a Dona Camila. Ah. Praticamente. A gente é praticamente filho da Dona Arlete. Ou neto, não sei. Ah, a gente tem que cuidar desses meninos. Pois você vê, o outro lá não se arruinou. E a gente não teve que cuidar. É verdade. Se não é a Dona Arlete, então, tá o amor de lá. O Daniel Ginato, finalmente, tive o prazer de conhecer a Dona Arlete. Pessoal, sexta-feira, a gente toca lá no Claymore, né? Então, a gente vai comemorar o aniversário da Dona Arlete e do Marcos Camilo, que daqui a poucas horas estará fazendo 32 anos. A Dona Arlete vai fazer quantos anos? Vários. Ah, a Dona Arlete... Você tinha que... Ela tá querendo dar um miguel, mas... Leva a Depp no aniversário, a Miriam falou. Mas o aniversário... É a Depp ou o Beth? Não, a Depp. Depp. É, Deodep. Ah, Deodep. Mas tem a Beth também, que faz salgadinha por mim mesmo, mais provável. Eu podia falar pra ela fazer um... Segurei, né? Mas eu não, porque não é meu aniversário, né? Como não? É pelo aniversário também do Marlete. Ah, é? É. A gente faz todo lá, e a gente pode até tocar uma música pro senhor. Mas tem que ser... Eu gosto do Julliard. Não, a Silvia... Ah, pode ser também. A gente já tirou uma versão com a Silvia. Ó, Thalita fez corações. A Camila, conta aí como foi sua primeira vez. Ha, 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 ha. Ah, Renata, manda um beijo pra mim, quero ficar famosinha. Beijo, Renata. Manda um beijo pra ela também, Dona Arlete. E a Ariadne falou, Oi, oi. Eu não enxergo daqui. Não, então, mas eu arriso você. Ah, então tá bom. Pessoal, pergunta-se pra Dona Arlete, é que ela tá indo embora daqui a pouco. Né, Dona Arlete? Nossa, ai, acordei e tudo estravar. Ah, é verdade. A senhora me falou. Fez alguma coisa pro já pra melhorar. Ah, eu tive que ir numa farmácia. Não entava de novo. Não, não entou? Não é nada. Nada. Fiz, olha. Fica assim, ó. Mas aquela receita, não funciona. Não, mas o like de chá de vai ficando mais velho. Eu acho que eu tenho que ir na benzedeira costurar. E fazer um jorei. Não jorei. É, esses coisinhos. Jorei, o Moacir é foda, hein? A senhora que chegou a conhecer o Moacir ou não? Não, ele tocou uma vez na cidade do lado lá de Mangueirinha, né? Mas daí a gente não tinha dinheiro. É meu sonho, sabe? Mas nem foi no hotel pra ter conhecido. E a senhora gosta do padre Fábio Mello? Eu gosto do Marcelo Rossi, né? Ele já tava meio... Mas continua sendo o padre, né? Não, sim, mas é que ele não é tão mais famoso. Mas é, só porque ele não é bonito, né? Só porque ele é gordo que você não gosta dele. Ele tá gordinho agora? Eu não lembro. Eu não sei. Eu sei que ele ficou um pouco doente no tempo. Olha lá, o Fabrício falando abraço pra Dona Arlete. Acabou, Dona Arlete, esse horário? Então tá bom. Viu? Se vocês ficam demorando pra fazer pergunta, dá início. Agora. É! Banda do dia! É isso aí, é isso aí, é isso aí. Qual é a banda do dia hoje, Marcos, você sabe? Te dou uma dica. É... Eu sei, eu sei, eu sei. É, eu sabia que ia ser. Banda chama-se Quiladélfia! Essa piazada do caralho. Só dá um bizu nos piadas. Quiladélfia, quiladélfia, que a zada Stoner, lá de Porto. Vocês têm que conferir, procura aí no Facebook, no YouTube, Quiladélfia. Quiladélfia é Quiladélfia. Cara, é bom demais, né? Bom demais, os daços são muito retardados, muito gente boa. Os pais quase entraram do nada pra gente pra ir tocar lá em Madrid, né? Que não deu certo. É, contagia a gente subir, cara. É bom pra caralho. Eu lembro que a gente tava vendo o show, assim, porque eles abriram a noite, e daí... Você tá começando e a gente, caralho, e daí... Cara, não tem como você não... Não dá, não dá. É igual agora, que começou, já... Não dá de banguear. E foi o primeiro show deles, dessa banda, foi pra gente lá, e esperamos dividir muito as vezes aí. Animal, animal. Olha, realmente, YouTube, Facebook, procurem esses piás, Quiladélfia, é uma banda sensacional. Sensacional, vocês não vão se arrepender, assim. Eles ainda tão, né, começando, e tem, acho que tem dois vídeos só no YouTube, infelizmente, eles tão gravando ainda pra... É, Sperm e da Letter. É, e é muito bom, eu acho que vale muito a pena os vans, essas duas músicas já... Ah, é, as músicas do show, é assim, com certeza, e o show, cara, não teve nenhuma música que eu fiz. É, não. Foi tudo foda pra caralho, assim. Eles tocaram aqui umas nove músicas ali, o povo todo se achou mal, e os piás, gente boníssima, tudo louco, tudo de 19, 20 anos, mas assim, gente boníssima, entendeu? Vale muito a pena vocês conferirem, essa é a nossa dica de dia, muito bom, muito bom mesmo. Até, deixa eu comentar um negócio, porque, pô, o Greg Alma morreu essa semana aí, aí, o Chris Cornell esses dias atrás, e aquele negócio a gente sempre fala, mas os dinossauros tão morrendo, velho. Então, se você não ir atrás de banda nova aí, que faz um som legal, você vai ficar ouvindo Smoking the Water o resto da vida aí, tipo, mesmo nas bandas clássicas que lançam coisa nova, ninguém quer ouvir, tipo, não vai morrer. Eu lá no meu programa da Claimo Radio, eu tenho feito isso, assim, existe lá a parte clássica nos blocos, mas eu sempre tenho colocado banda nova, porque é isso, se a gente não fizer o rock nascer, vai morrer, vai morrer. A gente, a galera fala que não vai morrer, vai sim, vai, porque chega uma hora que enche o saco, assim, você tem que ouvir coisa nova. E ouvir o Braveheart também, opa! Ó, porque apesar da gente ser velho, a gente é novo pra muita gente ainda, né? Aqui é só, só a Shelter Log, ó. Só junto aqui, ó. Super braçado. Cover do dia, e eu, e a gente já se perdeu, eu já sei quem vai tocar, que vai ser uma que a gente fez lá no Insta. Eita porra! Eita porra! É, a gente já pensou até nisso, né, Gabriel? Você via? Ah, versão das músicas dele. Periferia também tá assistindo, é isso aí, é isso aí. Toca Elvis, toca Elvis! Mas a gente não vai tocar Elvis agora, a gente vai tocar uma que a gente fez no Instagram, ficou legalzinha, né? Ah, sim, sim. Espero que vocês achem legal, a gente tocou a primeira vez lá e vamos tocar a segunda vez aqui, vamos lá! E aí Música Música And I feel and I feel When the dog began to smell her Will she smell yours And I feel The smothering is a wonder So raise your hand to your bedroom And I see The dizzy eyes is desiring Would even care And I feel And she's feeling Where are we going to tomorrow Where are we going to must be found And I feel and I feel When the dog began to smell her And I feel she smell yours Where are we going to find her Got time, time to wake her tomorrow To find her To find her To find her Where the dog can find her Got time, time to wake her tomorrow To find her To find her To find her Where are we going to find her Where are we going to find her And I feel and I feel When the dog began to smell her Now is she smell yours Where are we going to find her Where are we going to find her Got time, time to wait her tomorrow To find her To find her To find her Where are we going to find her Got time, time to wait her tomorrow To find her, to find her, to find her 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 Take my hand Take my whole life too For I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you To find her 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 Pô, 89 reais Vamos pensar, porra, mas 89 reais Barato Pelo que a gente fez aqui, é barato É barato, é uma puta Quem tem essa camiseta, quem tem essa camiseta Bobo, fala aí Bobo, Miriam Quem tem sabe a qualidade dessa camiseta Isso aqui é qualidade e affliction É verdade, tem PP, olha lá O Renato perguntando, PP acho que não, né Não, a gente fez P Mas dá pra dar aquela customizada legal, né Olha aí, viu Excelente qualidade, eu tô falando sério, pessoal A gente não faz pouca bosta Canequinha, tem ainda 6 canequinhas verdes Por 20 reais Vocês podem entrar em contato com a gente Tem o nosso site aí, o Agrade Store Mas se você quiser entrar em contato no próprio Facebook A gente diz como fazer Não temos mais essa camiseta nem na G Nem na GG, infelizmente Mas ainda tem na M e tem na P Ok? Ó Vamos fazer um Gans O que é isso? Vamos fazer um Gans Vamos fazer um Gans Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.